Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Vim aqui, minha querida, hoje pra mascatear Na verdade, eu vim testar os produtos da Wish Lembrando que tudo que eu escolhi aqui, tudo que eu comprei Na verdade, quem pagou é a Wish A Wish que manda pra nós Eu vou testando aqui pra vocês Mas se vocês quiserem comprar, os links tá tudo aqui embaixo E se for comprar, usa o meu código Que você pode ganhar até 80% de desconto Na primeira compra, fubá do céu Ai, tô me sentindo a mulher da Top Term Hoje, daí, vamos testar Essa latinha aqui, ó De lavar a pata de cachorro Nós vamos contar com a presença finíssima De uma cadela que apareceu lá em casa A boneca pensa que é puta E hoje ela vai pagar a estadia dela Ela vai ter que emprestar a fama dela um pouquinho Então nós vamos testar essa aqui na patinha dela Nós vamos testar, fubá, a chapa da Wish Também, de última geração Na verdade, eu já testei essa chapa uma vez Por que que eu vou testar de novo? Porque agora veio duas, fubá Veio a boca de cima e a boca de baixo Eu vou sair daqui que nem o esqueleto do remédio Então eu vou testar pra ver se funciona Porque às vezes tá faltando casa no loteamento de cima Mas às vezes também pode faltar uma casa ou outra no loteamento de baixo Então precisa da chapa lá do A e lá do B Igual antigamente quando vocês ouviam disco, lembra? Quem já ouviu disco, querido, tá no grupo de risco E vamos testar também, fubá, esses negocinhos aqui que você gruda na parede Do banheiro, da cozinha, onde você quiser Ele é feito já pra grudar na parede Você pode remover quando você precisar Pra tá grudando uma vassoura, um rodo, um esfregão Qualquer coisa, fubá Porque a gente que tem mania de alugar casa A hora que chega, a parede tá mais furada que tábua de pirulito Então pra não acontecer isso Você não tá furando casa de inquilino Então você usa esses daqui Eu sou daqueles que fura a parede um dia antes de ir embora Eu passo pasta de dente Beijo, beijo e tchau, querida Ninguém nem percebe Bom, antes de eu começar, então, fubá Se inscreva nesse canal Tô aqui testando os produtos pra vocês Falando a verdade Correndo o risco de perder o patrocínio Mas não posso perder o seis Então pra nós selar nossa amizade Se inscreva Não seja coração peludo Tô pedindo calma agora Mas por dentro tá uma batedeira no meu coração, jaguara Quem já tá inscrito, aperte joinha, fubá Pra pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai apresentar, mas gira pra vocês Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos testar essa coiseira agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo, fubá Vamos pegar a chapa aqui pra nós ver Se você tiver um marido meio com a boca fofa Que a hora que vai falar palavras com F Escapa o ar Você já pode tá apresentando pra ele isso aqui, ó Vem uma chapa finíssima O molde foi tirado do sorriso do Silvio Santos E vem essas bolinhas aqui, fubá Parece veneno de matar rato Mas o que você vai fazer? Nós vamos pegar uma água quente Pelando que a produção já deixou aqui pra mim Porque eu falei que se hoje não tivesse coisa aqui O RH tava com as duas portas abertas Se não coubesse pela porta ia passar pela janela Vai pegar essas bolinhas aqui, fubá Vai colocar dentro da água quente Que ela vai derreter e vai virar uma colinha Espero que eu já mostre pra vocês Pegar um álcool aqui, passar na sedentadura Vai saber por onde passou até chegar A ver eu coloco na minha boca Cai meus dentes de verdade Daí já viu Daí tem a parte de baixo também Já é menorzinho, ó Foi feito no molde do dente da Patrícia Bravanel Ai, gente, eu não quero ser processado Vocês param de me induzir a falar as coisas dos outros Então fica um sorriso de cima e um sorriso de baixo Olha lá, ó Ó, a hora que tá transparente, fubá Você tá vendo? Tá parecendo sagu Daí nós vamos tirar dali Vou tirar um pedaço dele Pegar essa pinça aqui Que é pra não queimar minha mão Vou pegar bem certinho, olha lá, ó Fica parecendo uma colinha Então eu vou tirar a metade aqui Vai um pra cada boca Nossa, tá grudando mesmo Colocar o molde aqui na chapa Ai meu Deus Isso aqui foi feito os melhores dentistas, ó A gente encaixa bem certinho a colinha aqui Tá vendo, ó Transparentinho, ó Daí aperta com a mão aqui E nós vamos encaixar no dente, fubá E em seguida colocar num copo com água gelada Que é pra endurecer Então espera aí Deixa eu fazer o molde aqui Que é pra poder encaixar meu dente e o longe Pronto, ó Depois que sair o fubá Nós coloca no pote E deixa aqui pra endurecer Agora vamos fazer no de baixo Não sei se vai grudar na minha boca Vou pegar a colinha aqui Pôr Meu Deus, caiu Caiu aqui na mesa, viu? Não caiu no chão, não E se caísse no chão Tem uns 5 segundos Mentira Pera aí Aí voar Tem que dar certo Vou pôr aqui na água gelada também Vocês vejam que ele é transparente Mas ó Depois que coloca na água gelada Fica branco, ó Daí já tá pronto pra encaixar no dente Ai, colocar um cois gelado desse na boca Com um frio desse Mas tudo pelo bem da ciência, né? Só pra não aparecer o gombo da goiaba aqui Colocar chafate Nossa Ficou bem encaixadinho o fubá Super natural Pera aí Deixa eu colocar o outro Olha lá Ninguém disse, fubá Meu Aí Tá escafando Meu Aí não para Pera aí Aí Ah Pulou meu dente Pera aí Coloquei Ai, fubá Que dente feio Olha lá Eu tô parecendo aqueles guinus Caiu Meus dedos caíram, senhor Acuda Será que dá pra morder maçã? Vamos testar Olha que dente de égua Ai, caiu Pera aí Agora, fubá Agora Não dá Ai, gente Quai que engoli a dancadu Nossa Chegou aí na porta da garganta Foi até metade aqui no meu goto Quai engoli, fubá Senhor Meu Deus Engoli não é nada O Duro O Duro Põe-se no banheiro A dentadura E parar na boca errada Imagina, fubá Eu não consigo fazer A dentadura não sai Vou ter que ir pro médico Chega lá o médico Manda eu abaixar a calça Fica de quatro Olha que ele bate o zóio Tá lá O sorriso de Tandera O sorriso de Tandera Ai, creio meus pais O médico escreve lá na prancheta Tá com o sorriso do lado errado Tá sorrindo por onde não deve, né? Ai, meu Deus Eu acho que esse aqui não dá certo, fubá Olha, esse de cima pra fazer vídeo até que vai Mas esse de baixo, querido Se a dona Wish tiver vergonha na cara Não vai me vender isso Imagina, o garoto propaganda da Wish Quase engoliu a dentadura O próximo, fubá, esse daqui Eu comprei um joguinho de três pra mim Se for legal, eu compro mais depois Ele vem com adesivinho Esse daqui você gruda na parede que você quiser E no adesivinho já vem o negócio aqui Que é de encaixar nesse daqui, fubá Ó, você pega e encaixa lá assim Que daí ele fica grudado na parede Você não precisa tá furando parede Da casa que não é sua Se for sua, também é bom que você não fure E daí aqui, fubá Você encaixa o cabo da vassoura E fica grudado Vamos testar, fubá, pra nós ver como que é? Então, fubá Primeiro é assim, ó O pessoal acha a beira do adesivo Ainda bem que eu tô inúdo Olha, minha unha parece um tatu Se eu tacar isso aqui na cara da inimiga Não sobra nada Ai, onde que tá o grude? Achei aqui, ó Só tirar a pelinha Lembrando que a parede tem que tá limpa, viu? E daí nós vamos grudar ele aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Olha lá, grudei O mais importante, fubá É que lá no site você tá falando Que quando você precisa arrancar esse negócio daqui, ó Você pode tirar E você pode pôr em outro lugar E que diz que gruda ainda Mas é aqui que eu quero Colocar certinho no negócio Agora, né, vamos pegar esse Olha que facinho, fubá É só encaixar aqui, boa Olha lá, ó Encaixou, pronto Agora que é a parte boa Pra não ficar esses rodo perdido pro meio do banheiro O negócio já descorregar Cair abraçado com o rodo Seu marido chegar e perguntar o que que tá acontecendo Então, ó, vou colocar aqui, fubá Vê se gruda mesmo, ó Tem que acarcar, fubá Pera aí Olha lá Senhor, gruda mesmo, fubá Olha lá, que chique Deixa eu colocar o outro aqui Tirar a pelinha desse Como eu falei, isso aqui dá pra você tá pendurando Uma vassoura Um rodo Um esfregão Você pode pôr lá na porta da entrada da sua casa Pra quando aquela vizinha faladeira chegar Você pedir pra ela tá pendurando a língua Apesar que não, né, fubá Porque a pessoa trazer notícia É sempre bom O duro é quando ela leva notícia da casa da gente pra muda Porque daí é a gente que sai com a fama da fofoqueira, né A Fifi da novela Qual novela que tinha, Fifi, gente? Vocês que são do grupo de rins que eu não lembro Escreva aí pra mim Deixa eu colocar aqui esse também Grudar o negocinho E agora, ó Pegar a vassoura Ai, meu Deus Que belezinha que fica, fubá Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, ó Não precisou furar a parede O dono da casa não vai precisar mandar vocês embora Porque vocês furam tudo que vocês veem Olha que bonito Fica tudo penduradinho Tudo certinho, fubá E ele é forte mesmo, ó Você pode puxar assim, ó Que não sai É uma benção Isso aqui é uma inovação É o ano 2000, querida Me senti super moderno Que você gosta do meu banheiro aqui, ó Dá vontade de pedir pras pessoas Que tá passando na rua Você não quer cagar no meu banheiro Pra você ver o negócio Não, mentira Mas aí, adorei, fubá Aqui embaixo tá o link, viu Se vocês quisessem Arrasa aí embaixo já Adorei esse negócio aqui Agora, fubá Nós vamos testar esse potinho aqui Que ele serve exclusivamente Pra lavar a patinha de cachorro Sabe quando o seu cachorro tá limpo Mas de repente ele sai correndo No meio da sujeira Da hora que ele volta Ele quer pular na sua roupa Quer pular na cama Quer pular no sofá Mas a pata tá encardida Então, tem esse daqui Por dentro, fubá Pé de silicone Tem um monte de cerda Tudo maciozinha Aí você põe dentro do potinho aqui E fecha, ó De virar Que já tá certo Acho que o correto É nós testar na bonita da Pantera, né? Vamos lá Terinha Ai, ela já saiu Que ela tá tirando foto Vem aqui, vem Vem aqui Ó, estamos aqui então Com a nossa modelo Maniquim Capa da Globo Rural Ela tá com pressa Porque ela é uma pessoa Muito arrequisitada Ela não quer parar Fia Você assinou contrato Você vai ter que gravar Esse vídeo hoje Ela assinou Mas ela tá querendo Reincindir Porque ela disse Que pode pagar advogado Ó, gente Já coloquei a água lá Deixa nós gravar A modelo tá nervosa hoje Porque ela tem muito evento Pra fazer Já coloquei Meu Deus Vem aqui Já coloquei a água Lá do chuveiro A cinegrafista Vem gravar Eu fico indo pra rua também É a mãe que tá aí É, gente Coloquei a água do chuveiro Aqui no potinho Ó Agora eu vou pegar O champuzinho Que vocês deram pra ela Vou colocar aqui também Pra misturar Só um pouquinho Ai, que cheiro gostoso Agora nós vamos requisitar Nossa modelo Venha Nossa modelo finíssima Do pé sujo Vem Ai, de ação Olha a perninha dela Gente do céu Tá rapada Parece perna de carneiro Agora, ó O que que eu ia fazer Vou mostrar pra você Vem aqui, filho Vai mostrar a sua perna Que ela tava brincando no quintal Hoje não morda Não morda o apresentador Olha que pata mais suja Vê se pode Uma cadela da internet Andar com a pata suja desse jeito Calma, mas nem coisou Nem coisei ainda Ai Você tá brava Ó, coloca o pezinho dela aqui O pé não é a língua Ai, querendo beber Porca Ó, coloca o pezinho Deixa o pezinho lá Ó, e faz assim, gente Ó, e chucha o pé dela Ó, faz assim o pezinho dela Vamos ver agora se limpou Ai, mãe do céu Saiu que é por espuma Vai moiar tudo Você vai moiar tudo Gente, vamos ver se limpou Vem aqui Olha lá, pulou no chão, mãe Eu tenho que ver se limpou Vem aqui É uma modelo muito difícil Ela não deixa Vem aqui Ó, gente Mas parece que limpou Deixa os outros telespectadores ver Quando é pra ganhar presente Daí ela vem Fica pulando em cima Parece que limpou Mais ou menos o pezinho dela Limpou, filha? É que ela não deixa Mas acho que limpou Já venceu o contrato Ela não quer mais Eu acho que limpa, gente do céu Mas não limpa assim De limpar bem limpado Mas deu pra tirar um barro Do pé dela A pantera não quer mais Não adianta Mas eu gostei do coisinho assim Gente, eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que vocês tenham se divertido Se vocês quiserem Outro dia eu volto aqui E testo mais, boba É só vocês falar Tá cheio de as coisas Pra testar aqui Fora as coisas Que tá pra vir ainda Então vocês aguardem Por esperar Tudo que eu testei Vocês sabem que o link Tá aqui embaixo Vocês podem dar uma olhada Vocês não vão perder nada Ali tem preço Tem descrição Tem o meu código Pra vocês comprar Vocês arrase Fubá do céu Faça pular pra cima Aqui embaixo tem playlist Também pra você ver Tem uma olhada, boba Quando ninguém quer nada Traga alguém pro canal Fubá Tem dois vídeos Assistir Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria Sempre Fubá do céu Você pode Tá fartando Algum teto Na sua boca Mas pelo menos Não tá com sorriso No lugar errado Tchau Até o próximo vídeo Tchau